Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles está aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom Vagabros, você ainda ganha um belo desconto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo, você não vai se arrepender. Enfim, manos, para começar, eu quero falar da loja de itens. Ontem à noite, olhem só o que apareceu na aba de notícias do jogo, Golden Week. O sol brilha para todos, guerreiros, defensores e artistas. Então a Epic Games colocou na loja essa seção Golden Week, com muitas skins, muitos itens, com a temática japonesa, pelo que eu notei. Então se você gosta de itens com essa temática, aproveite, pelo jeito vão ficar disponíveis nos próximos dias para você poder comprar. E olhem só, aproveitando aqui o assunto de skin, eu quero falar sobre a nova skin do Batman, a skin dos quadrinhos, que hoje foi oficialmente encontrada nos arquivos do jogo. Já foi divulgada por alguns criadores de conteúdo que receberam a skin pela Epic Games. E olhem só, já foi vazado que o conjunto do Batman vai ser esse conjunto aí da tela. A skin, como dá para ver, é uma skin bem legal do Batman, é bem diferente daquela outra que foi lançada há um bom tempo atrás. A sua mochila, que é uma capa. A Zadelta, que vai fazer parte do conjunto, é a mesma Zadelta, que é a segunda recompensa do volume 2, no caso dos HQs do Batman. Ali também tem a picareta e uma tela de carregamento. E eu acho que os itens vão ser vendidos também separadamente na loja, mas vai ter a opção para você comprar esse pacote com todos os itens, com aquele desconto maroto em V-Bucks. E de acordo com vazamentos, esse pacote e todos os itens vão aparecer na loja no dia 5 de maio, ou seja, já na próxima semana. Então se você gosta muito de algum dos itens, ou de todos os itens do pacote do Batman, fique ligado, aí já prepara os V-Bucks na sua conta. Só que um detalhe muito interessante, é que foi revelado pelo youtuber Alien, que é um youtuber muito conhecido aí na gringa, tá ligado? Que essa skin do Batman da tela, não é a skin que vai ser a recompensa para quem comprar todos os 6 HQs do Batman, no caso, a skin do Batman com armadura que eu já tinha comentado no canal. Essa aí é outra skin que vai ser lançada na loja. Ou seja, a skin do Batman com armadura, até o momento a gente não sabe qual skin vai ser, então pelo jeito vai ser uma skin diferente do que essa skin que vai fazer parte desse pacote, ok? E assim que for vazada a nova skin do Batman com armadura, mais pra frente é claro, eu sempre vou atualizar vocês aqui no canal. E outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a skin do Neymar. Tipo assim, a skin foi lançada dois dias atrás, e pelo que eu notei, muitas pessoas gostaram dela, eu acho que surpreendeu boa parte da comunidade. Porque antes da skin ter sido lançada, tava circulando polêmicas aí e tudo mais, que a skin não ia ter nada a ver com o tema da temporada 6, já que é um tema primal, tema selvagem, e o Neymar é um jogador de futebol, tá ligado? Só que como eu já tinha falado pra vocês, poderia ter um estilo dele, o estilo de Puma, já que se encaixa com o tema, e de fato isso aconteceu. Então quando a skin foi lançada nessa semana, eu sei que muitas pessoas que estavam comentando que a skin não ia ser legal, acabou gostando bastante, tá ligado? Tanto é que eu criei uma votação lá no meu Instagram, pra galera votar se de fato gostou da skin dele ou não, e olhem só, mano, que surpreendente os resultados. 14.663 pessoas votaram que sim, e apenas 5.292 pessoas votaram que não gostaram da skin do Neymar. Aproximadamente 20 mil votos aí, né, aí pra galera que votou lá no meu Instagram, e aproximadamente 75% dos votos, né, aí a galera gostou e 25% não gostou, ou seja, uma porcentagem muito positiva da skin. Então tá aí, mano, a skin do Neymar, né, acredito que o surpreendeu, né, muita gente, muita gente, né, tava comentando que não ia ser legal e tudo mais, mas acabou gostando da skin dele, tá ligado? Tanto é que o estilo dele, aí de Puma, eu vi que muitas pessoas gostaram e tudo mais, então acredito, né, que a polêmica que o Neymar não tinha nada a ver com o tema da temporada, acabou, né, digamos que morrendo aí nessa semana polêmica, já que a skin, né, de fato, foi bem apoiada até pela comunidade no lançamento aqui nessa terça-feira. E já que eu falei aqui sobre o Neymar, eu quero falar de mudanças no mapa. Com a chegada da skin, a Epic Games colocou, né, dois novos campos de futebol, onde a gente encontra os NPCs, tá ligado? Um NPC fica no campo lá do Parque Gradável, né, que já tinha, não é novidade pra ninguém, mas eles colocaram um campo lá na doca da Sleixada, como dá pra ver. Achei bem legal, né, na verdade não é um campo inteiro, é somente a metade de um campo, e também a metade de um campo em Alameda Arborizada. Pra ser sincero com vocês, eu não sei se já tinha esse campo em Alameda Arborizada ou não, porque minha memória não é muito boa, tá ligado? Mas eu acredito que não, tá ligado? E eu acho que no final dessa temporada, esses campos vão sair do mapa, afinal, eles foram colocados no mapa, né, somente aí por conta da chegada da skin do Neymar. A mesma coisa aconteceu, né, por exemplo, na Copa do Mundo de 2018, né, foi colocado aquele campo de futebol em homenagem à Copa, e quando a Copa terminou, o campo saiu do mapa. Então eu acho, né, como o Neymar é o tema aqui da temporada, né, skin extra, skin secreta aqui do Pai de Batalha, vou dizer assim, eu acredito que na próxima temporada esses campinhos já vão sumir do mapa, somente o campo, né, do Parque Gradável, lógico, né, que vai continuar, já que já se encontra na cidade desde o início do jogo, basicamente. E, rapaziada, uma parada que eu quero comentar, porque eu quero saber as opiniões de vocês, é uma sugestão de um novo tipo de gesto da gente montar em certos animais. Olhem só que bacana, porque, tipo assim, já faz um certo tempo, né, que a Epic Games lançou um novo tipo de gesto, vou dizer assim, da gente estar montado em alguma coisa. O último gesto, né, lançado desse tipo, foi o gesto, né, aí do carrinho do Rocket League, o Octane, que a gente fica montado em cima dele, como dá pra ver aí na gameplay de fundo. Eu, sinceramente, gostei bastante desse gesto, tem outros, né, desse tipo também lançados há um tempo atrás, e eu sei que a comunidade também gostou bastante. E a galera, né, tá se perguntando, já que essa temporada tem animais, né, que é uma novidade e tudo mais, por que não lançar, né, no futuro, ou ainda nessa temporada, gestos da gente estar montado em animais? Claro que, né, tem animais que não tem como, né, tipo os peixes, as galinhas também não, né, porque são muito pequenas, mas por que não fazer, por exemplo, né, com o Velociraptor, que foi o último animal, né, adicionado no mapa, que ele é grande, é um animal que daria muito bem, né, pra fazer um gesto, assim como essa sugestão que eu estou mostrando aí na tela para vocês. Sendo bem sincero, eu acho que esse é um tipo de gesto muito bacana, tá ligado? Acho que o pessoal ia gostar bastante, e eu não sei, acho que a Epic Games talvez esteja pensando nisso, porque se aproveitando dos animais lançados nessa temporada, acho que poderia colocar eles em itens e tudo mais, eu já tinha comentado uma sugestão aqui com vocês a respeito de estilos dos animais, tipo, colocar o estilo natalino na época do Natal, se eles continuarem no mapa até o Natal, obviamente, colocar o estilo de Halloween na época do Halloween, pra dar aquele detalhe visual. E por que não se aproveitar dos animais e ainda mais colocar gestos envolvendo eles, assim como essa sugestão, né, que eu acabei de falar pra vocês, montar em cima do Velociraptor, por exemplo, eu acho que esse é um tipo de gesto muito legal, claro que não ia te dar nenhuma vantagem, né, você não ia correr com o Velociraptor, porque senão ia ser mais rápido que você cair no normal, tá ligado? Não ia fazer o menor sentido, de qualquer forma, eu gostei bastante dessa sugestão, então deixe embaixo nos comentários se você gostaria ou não que esse gesto aí envolvendo os animais montar em cima deles ia ser legal de ser colocado aí no futuro do jogo ou não. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você, né, tá afim de comprar a skin do Batman, que foi anunciada, que eu mostrei pra vocês, fique ligado, ela vai ser lançada na loja, pelo jeito, na próxima semana, no dia 5 de maio, o preço da skin não foi vazado, mas eu acredito, né, que vai ser em torno de 1.500 a 2.000 V-Bucks. Não sabemos se os itens vão ser vendidos separadamente, acredito que sim, mas como mostrei, né, vai ter a opção de você comprar o pacote, né, com todos os itens do conjunto, com aquele desconto em V-Bucks, né? E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos, né, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do Fortnite Battle Royale. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!